A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por tal razão se engana facilmente Um coração deveria ser feliz Guitarra triste que busca um confidante Nas mãos de quem não sente o pranto que ele diz Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade merecida por quem um dia nasceu E de tal forma a vida sabe mentir Que a gente chega a sentir o bem que ele não nos deu Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que apreça e faz vibrar Mas quem souber na forma como agarra Prende-lhe a alma nas mãos que sabe tocar Por tal razão se engana facilmente Um coração que lhe iria ser feliz Guitarra triste que busca um confidante Nas mãos de quem não sente o pranto que ele diz Por tal razão se engana facilmente O coração que queria ser feliz Guitarra triste que busca um confidante Nas mãos de quem não sente o pranto que ele diz O coração que 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 o coração Obrigado.